A escola EB1 Barra Pé de Câmara de Lobos fica localizada no município de Câmara de Lobos, na região autónoma da Madeira, e é uma escola recente com cerca de 200 alunos. A localidade vive essencialmente da pesca e a população tem graves problemas sociais e culturais e por este motivo decidimos desenvolver o projeto na área da cultura. O projeto Erasmus foi criado tendo em conta o Ano Europeu do Património Cultural, que aconteceu em 2018, e o principal objetivo foi levar as crianças a descobrirem as suas raízes culturais. Nós fizemos visitas de estudo, fomos à Câmara, ao Museu, vemos esculturas, barcos, peixes e coisas antigas. O público e o alvo foram os meninos dos 6 aos 11 anos, mas trabalhamos também com outros professores das escolas locais, nomeadamente do Funchal e do Conselho, e trabalhamos também com os encarregados de educação, com a população local, com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. As mais valias deste projeto foi dotar os alunos com conhecimentos culturais e dotá-los com competências na área do empreendedorismo para uma futura empregabilidade. Aumentamos também a motivação para a aprendizagem na língua inglesa. Gostei bastante de participar nas atividades do projeto Erasmus. Na época, frequentava o quarto ano. Realizámos algumas atividades artísticas e sobre o empreendedorismo. Falámos e aprendemos, e principalmente o inglês, porque, afinal, tinha-se de falar com os professores em inglês, pois não soubemos falar português. Nós desenvolvemos vários workshops com artistas da comunidade, como pintores, escritores, ilustradores. Realizámos algumas atividades em termo, como mandar cartas para os outros alunos dos outros países, tanto quanto os professores chegaram até cá. Realizámos algumas pinturas, falámos, mostramos a escola. Fizámos várias atividades desde termo até individualmente. E eu gostei bastante. Para mim, voltaria a repetir. Nestes últimos quatro anos, desenvolvemos cerca de 92 atividades com a comunidade local e chegámos também a trabalhar com alguns países europeus, nomeadamente os nossos parceiros, a Grécia, a Polónia, a Roménia e a Itália. E conseguimos desenvolver cerca de 3 mil alunos no total. De uma forma geral, este projeto foi um sucesso, não só pela interação entre a comunidade e a escola, mas também pelas aprendizagens feitas pelos alunos, que levarão para a sua vida futura.